Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, mais uma vez eu tô aqui diretamente de Los Angeles pra falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu hoje, quero primeiro agradecer a audiência massiva que a gente teve no Flow Games durante o Summer Game Fest, e esse vídeo é justamente para falar do Summer Game Fest. Eu também hoje vou, hoje o dia que vocês estão vendo esse vídeo, mas no caso pra mim é amanhã, eu vou testar alguns jogos e cada jogo que eu for testando eu vou falar com vocês o que eu achei deles, tá? Então, fiquem ligados que vai ter mais vídeo hoje, mas vamos lá, Summer Game Fest. Bom galera, olha, quem viu a gente na live sabe que foi bem decepcionante, né? Mais uma vez, né? Porque o evento do Playstation também foi decepcionante e esse também conseguiu ser bem decepcionante, né? O jeito que o Geoff Keighley, que é o idealizador, o apresentador do evento, fez, parecia que vão ter coisas bombásticas nesse evento, né? E não teve, né? As coisas mais importantes desse evento já tinham sido anunciadas, a gente só viu um pouco mais, né? Que foi o caso do Mortal Kombat 1, eu gostei pra caramba do que eu vi do Mortal Kombat 1, claro, né? Mostrou um pouco mais da história, mostrou gameplay, isso foi, né? Importante ter tido gameplay, muita coisa legal ali, muita coisa a ser ponderada também, mas foi bom, claro, o Ed Boon apareceu lá no palco e tal, legal, mas... Mortal Kombat já tinha sido anunciado, todo mundo sabia e tal, não era nenhuma novidade, nenhuma surpresa, já tava confirmado esse gameplay. E a gente teve também o Alan Wake 2, teve um pouco mais de gameplay do Alan Wake, mas não foi tão mais assim também não, então não foi muita coisa do Alan Wake 2. E no final, é que assim, achei curioso que o Geoff falou assim, ah, vocês tem que esperar que teremos um grande finale, a gente tá imaginando, porra, algum jogo aí que, né, algum anúncio novo, alguma parada bombástica, pra que ninguém sabe o que que é, pô, vai ser um anúncio grande, que não sei o que, chega no final, é o Final Fantasy VII, o Rebirth lá, a continuação do remake. Todo mundo sabia que já ia ter, não tem grandes novidades aí, né? E foi mais um trailer assim, de história, não tem muita coisa pra mostrar, é legal, vai ser bom, provavelmente, apesar de todos os problemas, o Final Fantasy VII é um jogo ótimo, e esse deve ser também, e falaram que o lançamento vai ser no early, né, do ano que vem, early 2024 e tal, mas assim, você já era algo que todo mundo sabia, que tava confirmado, né, esse jogo estava já confirmado, todo mundo já sabia que ia ter. Então, assim, eu acho que o grande problema desse Summer Game Fest, e o fato de que ele queria substituir, meio que entrar no lugar da E3 e tal, faltou os grandes anúncios que ele precisava ter nesse evento, né, não foi um evento ruim, assim, em termos de evento, eu não achei um evento ruim, no teatro foi maneiro o lugar, uma produção muito legal e tal, tudo isso aí, beleza, mas em questão de anúncios, foi decepcionante, né, teve muitos outros jogos muito pequenos, mas assim, muitos, teve muita propaganda, tá, e pouca coisa que realmente animou, teve lá o novo Prince of Persia, mas que é também um jogo menor, não é o remake do Sands of Time, né, que a gente não sabe pra onde foi parar esse jogo, é um novo Prince of Persia, num molde mais do estilo dos antigos e, né, só que meio cartunesco também e tal, parece legal, da Ubisoft, parece legal, mas, né, mas é um jogo menor, aí a gente teve aí o Sonic, que eles vão pegar o Sonic, parece que eles vão pegar o Sonic dos originais e botar numa roupagem estilo Super Mario 3D World, sei lá o que é, achei bem legal, vai ser maneiro também, mas realmente esse evento faltou a questão dos anúncios bombásticos, é, coisa que ele meio que, o próprio Jeff Killing, meio que indicou que teria, entende, essa que é a grande questão, quando você gera certa expectativa, você tem que esperar que as pessoas decepcionem quando essas expectativas não são atingidas, né, muitas coisas assim, que, meio que tava manjado de aparecer ou não apareceu, tipo Death Stranding 2, por exemplo, todo mundo tá imaginando que ia aparecer, o armário de cor 6, que já foi anunciado, é da FromSoft, tem toda a relação com o Jeff Killing, não apareceu, o próprio DLC do Elden Ring, que todo mundo tava falando, tá, que já foi anunciado também, não apareceu, né, a gente, o Hades 2, poxa, queria ver mais coisa de Hades, não teve Hades, não teve nada, então assim, muitas coisas que a galera tava esperando que eram meio óbvias de aparecer nesse evento, não apareceram, né, então isso gerou uma frustração muito grande de todo mundo, porque a gente esperava, né, grandes coisas desse evento, coisa que não teve, não mesmo, e aí, né, a gente passa pro próximo ponto, porque quem agora vai fazer conferência, o próximo, é a Microsoft, né, ah, teve o Homem-Aranha também, assim, o Homem-Aranha a gente tinha mostrado bastante no evento da Sony, só que eles deram a data, né, do lançamento em outubro do Homem-Aranha 2, não me pergunte por que que eles deram essa data nesse evento em vez do evento próprio deles, não faz o menor sentido, e foi confirmado também que o Venom do Homem-Aranha 2 não é o Ed Brock, o que é, assim, curioso, vamos ver o que eles vão fazer, eles dizem que é o Venom como a gente conhece, mas não é o Ed Brock, a pessoa dentro ali, né, do que vestindo a capa, o que fez a coisa com o Simbionte, né, vestindo a capa do Venom, digamos assim, o Simbionte não estará no Ed Brock, assim, todo mundo tá achando que é o Harry, né, mas bom, a gente vai ter que esperar pra ver, mas de qualquer jeito, quem tem agora é a Microsoft, a Microsoft tá com a faca e o queijo na mão, pra fazer o evento irado, o evento gigante, o evento que supere o Summer Game Fest e o Persist Showcase, porque não é muito difícil, eles não tiveram grandes anúncios bombásticos, foi pouca coisa, né, que a gente esperava de realmente impactante desses eventos e não teve, né, o PlayStation ficou devendo com seus estúdios próprios, a gente, né, a gente já falou sobre isso, né, não vou me repetir aqui, o Summer Game Fest faltou, faltou, faltou um montão de coisa, nem o DLC do Cyberpunk, né, que todo mundo falando, nem isso apareceu, assim, né, que também era algo que a galera tá animada, né, pro DLC do Cyberpunk, é, tem gente animada, se o DLC do Cyberpunk, é, então assim, vamos ver, eu aqui estou em Los Angeles, eu tô achando que tudo ótimo, tô adorando estar aqui com meus amigos, com a minha esposa, com o meu filho, fazendo os programas daqui pra vocês, lá do Flow Games, estamos com um estúdio legal, foi, a live foi sensacional, junto com vocês, do chat, conversando, interagindo, aí foi muito legal realmente, é, e vai ser legal até o fim, mas a gente esperava mais anúncios bombásticos, essa que é a grande verdade, mas é isso aí galera, queria saber de vocês, o que vocês acharam desse evento, acharam que foi decepcionante, acharam que foi bom? Comenta aqui e fala aí o que mais te animou desse evento do Summer Game Fest, tá bom? Muito obrigado por assistir, rapaziada, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho